Eu sou o João Batista Bahia, moro aqui há 17 anos no projeto Mangabeira. Tenho como provar, em loco, com minhas árvores, minhas plantas. Eu tenho plantações aqui de árvores, tipo jaqueiras, genipapo, manga, coco, ingá de metro, que é limão. Então, o genipapo, por exemplo, está com fruta ali, tem fruta. O pé genipapo, para começar a produzir, é de 10 a 12 anos. Só um pé genipapo, para ele começar a dar fruta. Então, assim, nós estamos aqui exercendo a função de agricultor familiar, comprovadamente. Nós vivemos aqui, 100% eu vivo dessa minha propriedade, desse meu pedaço de chão. Então, minha roça, que vocês vão conhecer agora, aproximadamente uns 10 mil pés de aipim, tudo manteiguinha. Morangas, que vocês vão fotografar em loco, tem o amendoim plantado. E vivo daqui. Eu vivo 100% a minha renda, que eu sustento a minha família, a minha filha, que tem 16 anos de idade. E, exato, 100% a renda saída daqui do meu pedaço de chão. Então, agora eu quero convidar vocês, para me apresentar a minha roça para vocês. Tudo bem? Tchau. Ainda não está maduro, por isso que eu não vou colher para vocês. Tenho atenção nela madurar. Quiabo. Aqui é quiabo, ó. Aqui eu colho uma coisa, todas as vezes, todos os dias que eu falo. Ó. A abóbora. A quantidade de abóbora aqui, caríssima. Aqui eu planto umido assim, ó. Pra terra estar dessa forma aqui. Ela tem no mínimo oito anos de trabalho. Você plantando e replantando, plantando e replantando. É um investimento caro, que você fazer uma terra, área de nós, igual essa aqui, para chegar onde esse ponto está aqui. É um investimento de dedicação, de mão de obra, de vida, de uma vida. É uma vida. Então a luta da gente que vive na roça não é fácil, sabe? A gente está aqui, não tem problema não. A gente está aqui esses anos todos, praticamente 12 anos passivamente, plantando, sem nenhuma questão. De repente aparece uma questão de uma hora para outra, entendeu? Para desestabilizar a gente emocionalmente, no nosso trabalho. Nosso trabalho, quem sabe o que é trabalhar na roça, sabe que é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil. É um trabalho para a gente que não tem financeiramente condições e nem tem apoio de financiamento nenhum. Infelizmente, ainda não temos no governo. É um trabalho que a gente faz, porque a gente é corajoso, a gente é trabalhador e põe para funcionar as coisas. Mas não é fácil, entendeu? É suado. E agora a gente está nessa situação aí de abala emocional, sabe? Sem conseguir dormir, preocupado. Além das preocupações que nós já temos com essa doença e que a gente não pode ficar à vontade como era antes, entendeu? Mas nessa situação aí de uma pessoa que apareceu com uma matrícula, que não tem origem de herança, não tem nada, uma matrícula feita por aqui mesmo, ele não prova a origem dessa matrícula que ele tem e um juiz aceita uma situação dessa sem nem reconhecer o que a gente faz, que a gente põe alimento na mesa dele. Ele tem que sensibilizar que a gente planta para ele comer, entendeu? Isso aqui a gente vende por preço bem acessível para as famílias que precisam, que precisam alimentar. Então a gente faz com todo amor, com todo coração. Logicamente a gente tem um retorno, porque a gente tem um retorno do nosso trabalho, mas a gente coloca alimento na mesa das pessoas e é alimento orgânico, sem adubação química, tá vendo? Aqui não tem um pingo de veneno. Tudo que você vê aqui, as minhas abóboras, olha aquela abóbora lá que linda, as minhas abóboras, os meus quiabos, o meu amendoim, o meu aipim, não tem adubação química, é tudo orgânico. As minhas frutas que eu tenho lá na frente lá, meu genipapo, minha engarra de metro, minha laranja, meu limão, nada vai adubação química, é produto que a pessoa pode comer, ser tranquilo, só vai fazer o bem para ela.